Olá a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao Diário PCD e em especial o quadro Vozes pela Inclusão, o quadro que fala, que comenta, que debate, que apresenta tudo o que envolve as pessoas com deficiência do Brasil, do mundo, enfim, o quadro comandado pelo doutor André Naves, defensor público federal, mas nesta noite estou aqui trazendo convidados para o Vozes pela Inclusão, doutor André Naves retorna em breve aqui ao Diário PCD. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Abrão Diby Júnior, sou um homem de pele clara, lisa, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de hastes finas e lentes transparentes, sobrancelha grossa e escura, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco e eu visto uma camisa azul, a camisa do Diário PCD. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão a todos que nos acompanham. Quero já trazer os nossos convidados para este quadro Vozes pela Inclusão, o qual nós vamos repercutir no evento que acontece agora no dia 29 de fevereiro em Osasco, ali na grande São Paulo, no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, no Espaço da Cidadania, um evento que reúne os principais nomes de todo o Brasil e do mundo sobre doenças raras. É isso mesmo, um evento que vai durar todo dia, um evento híbrido, presencial, online, transmissão ao vivo aqui pelo Diário PCD. Nós trazemos aqui a organização e um dos palestrantes para falar com você que acompanha o quadro Vozes pela Inclusão. Doutor Pedro Mendes, seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco, que alegria recebê-lo no Diário PCD. Por sinal, tive a grata satisfação de conhecer o doutor Pedro no ano passado, lá na Reatec, lá na Expo Imigrantes, e a amizade é aquilo, né? Quando ela é verdadeira, ela fica, ela cria frutos, traz benefícios. Seja muito bem-vindo, doutor Pedro. Olá a todos, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer e uma honra para nós, e realmente foi um contato que nós fizemos lá na Reatec, foi muito profícuo, né? De lá, a gente foi estreitando os laços aí, foi se conhecendo e foi entendendo que a gente tinha uma sintonia muito bacana aí nessa área de doenças raras, de direitos da pessoa com deficiência, né? Eu milito nessa área também, sou advogado, sou servidor público, né? Vou me autodescrever aqui também, né? Para que as pessoas possam, com questões visuais assim como eu tenho, possam me identificar. Eu sou um homem branco, uso barba, estou usando um terno cinza, camisa azul clara, gravata azul também, cabelo castanho escuro. E é sempre muito gratificante participar desses eventos, né? Estar com vocês nesses eventos e discutir especificamente o tema, né? Que vai ser o tema da minha palestra, as políticas públicas, né? Que são tão essenciais, né? São elas que ditam a nossa vida, né? As políticas públicas que são aí decisões, que são programas, que são ações governamentais e, no nosso caso aqui, em prol das pessoas com doenças raras, em próditas e melhor qualidade de vida. E é isso, vamos em frente, vamos falar mais sobre esse evento aí, que vai ser incrível, se Deus quiser. Legal. Durante a transmissão de hoje, eu vou até comentar sobre outros palestrantes, mas quero avisá-los que André Naves, titular do Vozes pela Inclusão, também será um palestrante e o tema do André Naves será a lei e a doença rara, uma via para a emancipação cidadã. É o tema de André Naves no congresso que acontece no dia 29 de fevereiro. E quem está aí na organização, no trabalho de dar a estrutura a este evento, é a Cristiane Maior. Tudo bem, Cristiane? Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar conosco no Diário PCD. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quatro meses pós-REATEC, quatro meses pós aquele encontro, nós já temos um evento nacional que nasceu lá dos corredores da REATEC. Obrigado pela confiança, obrigado por estar conosco, viu, Cristiane? Prazer é todo meu, e muito especial estar aqui no Diário PCD e principalmente nesse programa incrível comandado por você e pelo André Naves. Doutor André Naves faz um trabalho incrível, né? Bom, eu sou a Cristiane Maior, tenho 52 anos, tenho a pele clara, sou ruiva, estou com o cabelo comprido, tenho os olhos verdes, estou usando brincos perolados comprido e visto a camisa da Tudo Sobre Inclusão. E eu vim aqui para dizer que é uma grata satisfação poder estar fazendo esse trabalho com vocês e tenho certeza de que vai ser um evento inovador e memorável, dado aos temas, às pessoas que estão lá e o foco que a gente está dando dessa vez, que tem bastante diferença de outros congressos que falam somente ou de saúde, né? Ou só de uma vertente. A gente está trazendo empreendedorismo, a gente está trazendo muita coisa boa. É um dia só e a gente tem que aproveitar dessa conscientização nacional. legal. O evento começa às 10 horas da manhã, às 10 e 30, já acontece a primeira palestra, segue até... Opa, estou ficando sem garganta já, final de semana foi de muito trabalho, ficando sem garganta. E o evento segue até às 17 horas, o evento é de forma híbrida, tanto presencial quanto ao online. Nós transmitiremos durante o evento todinho aqui no canal do Diário PCD. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, e aí sim para os nossos dois convidados, é por que o Congresso Nacional de Doenças Raras, Alex Garcia? Por que o nome de Alex Garcia a este evento, que tem tido uma repercussão não só em todo o Brasil, mas fora do Brasil também, Cristiane? O título desse evento, primeiro porque o Alex Garcia é um grande representante nacional e internacional, né? Teve uma participação muito forte na educação, principalmente dos estudos do surdo cego, né? Da pessoa com surdo cegueira, então a gente sempre bate na tecla que que é importante disseminar quem faz um trabalho de educação de âmbito nacional e internacional. Eu fui guia e intérprete já do Alex Garcia, aqui em São Paulo, e fiz o primeiro congresso em Campinas, com uma outra temática. O eixo inteiro foi de lazer, cultura e arte. E dessa vez, pós pandemia, nós resolvemos trazer mais inovação, e o Alex Garcia é um desses representantes, né? Porque ele é uma pessoa surdo cega, com hidrocefalia e osteogênese imperfecta. Ele também participou de diversos chamados, chamados sobre educação internacional e colaborou também com a ONU. Então, nada mais justo a gente ter, nesse congresso de doenças raras, alguém que trabalhou tanto para que o Brasil, para que os brasileiros com doenças raras fossem ouvidos, que tivessem em voz. Então, por isso, o congresso leva o nome dele. Legal. O doutor Pedro Mendes é um dos palestrantes, e o tema da palestra do doutor Pedro vai ser sobre políticas públicas para pessoas com doenças raras no Brasil, e também o lançamento oficial da Mitocom Brasil. Doutor Pedro, eu acho que existem números aí que poucas pessoas sabem da dimensão da questão de doenças raras, mas estima-se que cerca de 13 milhões de brasileiros possuem doenças raras. E aí, muitas vezes, vezes a desinformação, a falta de informação é o fator preponderante para que essas pessoas possam antecipar a sua condição de buscar qualidade de vida. Diante disso, o que é que o senhor deve trazer para as pessoas durante esse evento, doutor? Exatamente. Bom, eu tenho uma trajetória pessoal, a minha trajetória de vida com as doenças raras. Eu sou uma pessoa com doença rara que me causou baixa visão, né, que é a deficiência visual parcial. A minha doença rara se chama neuropatia ótica hereditária de Leber. É uma doença conhecida mais pela sigla dela em inglês, que é L-H-O-N, ou Lyon, né? Muita gente chama de Lyon ou Leber, simplesmente. É uma doença mitocondrial rara, de incidência realmente pouquíssimo frequente na população. E eu vivencio isso de uma forma muito intensa. O cenário, o nosso cenário brasileiro que diz respeito às doenças raras, enquanto paciente, e também vivencio enquanto profissional, né? Vou explicar primeiro o porquê e como é que foi minha trajetória rapidamente enquanto paciente. Eu fui acometido por essa patologia em 2019, e é uma doença súbita, e a Lyon é uma doença que ela causa uma baixa divisão rápida, então a pessoa, de uma hora pra outra, de um dia pro outro, ela acorda ou ela percebe que a visão dela tá diferente, que ela teve perda de acuidade visual severa, né? E essa perda, ela varia, tem pessoas que têm perdas mais severas, outras menos severas, mas é muito impactante porque ela sempre surge assim de maneira abrupta. Foi o que aconteceu comigo. E eu passei a procurar diagnóstico, passei por muitos médicos, fiz muitos exames, e eu estive durante três anos da minha vida sem um diagnóstico, né? Eu estive durante três anos sem saber o que eu tinha. E é claro que isso é extremamente angustiante, né? Porque enquanto você não tem um diagnóstico, você fica sempre se perguntando, você fica sempre cogitando se pode ser algo ainda mais grave, algo que você não vai saber como lidar, né? Somente depois que a gente sabe o que a gente tem, que a gente pode lidar melhor. E eu vivenciei essa trajetória aí, de procurar médicos em diferentes cidades, gastos que são elevados, a dúvida, a frustração quando alguém sugeriu um tratamento que não funcionava, precisei ir pra fora do país, né? Passei por Estados Unidos, Itália, enfim, meu diagnóstico chegou depois de três anos e meio, né? Vindo lá da Itália. E aí, durante esse tempo de busca por diagnóstico, de conviver com diagnósticos errados, eu fui percebendo muito da nossa realidade. E isso somado à minha experiência, à minha formação e à minha experiência profissional como advogado e como servidor público de uma Câmara Municipal, né? Eu trabalho diretamente ali com criação de leis, né? Com criação de políticas públicas, fiscalização de políticas públicas. Eu consegui ter essa percepção abrangente, né? Do lado de quem vivencia e do lado de quem está ali, digamos, dentro do sistema das políticas públicas. Então, eu comecei a perceber o que faltava, o que mais falta. E, infelizmente, a gente pode dizer hoje que faltam realmente muitas ações. Falta muita coisa, né? Em prol das políticas públicas para pessoas com doenças raras. Existem avanços que temos que reconhecer, né? A própria criação de uma política nacional dedicada às pessoas com doenças raras, que ocorreu em 2014, já foi um avanço significativo. Mas a gente tem muito o que caminhar ainda. Esse número que você mencionou aí, de mais ou menos 13 milhões de brasileiros que convivem com doenças raras, é sempre um número que a gente se questiona se poderiam ser talvez mais. Porque nesse meio de doenças raras existe muita subnotificação. Como, por exemplo, foi o meu caso. Foi um caso subnotificado durante três anos. E existem pessoas que, infelizmente, não podem ou não puderam fazer essa trajetória que eu fiz de passar pelos grandes centros, pelos maiores médicos e até fora do país, que estão até hoje sem diagnóstico. Então, isso é uma coisa que nos preocupa e que nos motiva a fazer algo, né? E foi justamente por isso que eu também passei a me engajar. Eu, após vivenciar essa trajetória, chegou um momento em que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi que eu passei a me engajar. E aí, mais recentemente, surgiu essa ideia da criação da Mitocon Brasil. A Mitocon Brasil, ela vai ser um grupo, uma força de trabalho aí, que reúne todas as doenças mitocondriais. Doenças mitocondriais, para quem não conhece, são aquelas doenças hereditárias causadas por alteração no DNA da mitocôndria, especificamente, que é aquela organela que nós temos na célula responsável pela produção de energia, a energia que nós precisamos para as nossas atividades, para o nosso desenvolvimento. E a Mitocon vai reunir aí a Lyon, as miopatias mitocondriais, a síndrome de Lyfe, Melas, só para dar alguns exemplos de doenças causadas por essas alterações genéticas, para que a gente possa andar em conjunto, né? Todas as doenças mitocondriais caminharem em conjunto, e assim a gente ganhar mais força, assim a gente ter um poder de diálogo melhor e mais qualificado com o nosso governo, justamente em busca de políticas públicas, em busca de melhorias na qualidade de vida dessas pessoas. E a Mitocon Brasil, ela está nascendo com um apoio internacional muito forte, a gente já está nascendo dentro da Federação Internacional de Associações de Doenças Mitocondriais, que reúne associações de vários países no mundo, e que tem uma metodologia de trabalho semelhante. A gente vai seguir mais ou menos a mesma sistemática de trabalho deles, que é essa, de agrupar as doenças mitocondriais e caminhar em conjunto, né? Existe também o fato de que os tratamentos que estão em desenvolvimento para doenças mitocondriais, tanto terapia gênica como células-tronco e medicamentos que vão via oral, eles podem aproveitar a mais de uma patologia mitocondrial. Por isso que é interessante agrupá-las também. E a gente vai ser a primeira, isso é muito interessante de mencionar, a primeira instituição de um país da América Latina a fazer parte da Federação Internacional de Associações de Doenças Mitocondriais, que se chama IMP, o IMP de International Mitopatients. Até então, lá só estavam Estados Unidos, Canadá, países da Europa, Austrália, os países mais desenvolvidos do mundo, e a gente vai estar representando lá o Brasil e a América Latina toda, né? Isso é um avanço até aqui para regional, né? Existe uma questão até geopolítica, uma importância aí de inserir o Brasil nesse contexto. E a gente pensa alto realmente, a gente sonha alto, mas a gente tem muito empenho para colocar em prática tudo aquilo que a gente deseja. A gente gostaria realmente de que os testes para as doenças mitocondriais, os tratamentos experimentais venham para o Brasil, que os pacientes brasileiros sejam testados, que os médicos brasileiros possam ir para fora, participar de espécies de intercâmbios, para aprender com os países mais avançados, e que as pessoas tenham mais facilidade na busca pelo seu diagnóstico. A Mitopon é um grande projeto que está nascendo aí. Belo alerta, belo alerta que o doutor Pedro fez, belo alerta. O doutor Pedro ficou aí por três anos esperando ter o seu diagnóstico. Se houvesse algo ao contrário, algo até mesmo para levar a informação para os profissionais, a história da procura do doutor Pedro poderia ser muito menor do que aconteceu durante três anos. O doutor Pedro estará pessoalmente, estará presencialmente nesse evento. Quero lembrar que as inscrições já estão abertas. O link para a inscrição está na descrição desse vídeo. Para quem estiver com a ideia de participar presencialmente do evento, a gente pede até que leve um quilo de alimento não perecível, esse alimento será doado para a Amamos, casa de acolhimento para crianças e adolescentes de Osasco. Vou pedir para o Roland colocar na tela uma matéria que foi destaque. Nós temos agora várias matérias no site do Diário PCD. Essa é uma das matérias que foi publicada, onde nós, inclusive, trazemos a informação de cada um dos participantes. Eu queria que a Cristiane pudesse fazer rapidamente o comentário dos participantes. Nós temos o Alex Garcia, que estará presencialmente, um dos mais conhecidos surdocegos com doença rara no mundo. Teremos o doutor Pedro, que está participando conosco aqui. Temos a doutora Temis. Qual é o tema da palestra da doutora Temis Maria Félix? Cristiane? A doutora Temis, ela trata de alta complexidade, ela é médica geneticista e ela vai também falar sobre a Rede Nacional de Doenças Raras. O André Naves fala sobre a lei e a doença rara, uma via para a emancipação cidadã. O Carlos Aparecido, Aparício Clemente, do Espaço de Cidadania, também participa como palestrante. Qual será o tema do Carlos Clemente, Cristiane? Ele está trazendo sobre lei de cotas e o seu cumprimento. ele é do Espaço da Cidadania, o nosso parceiro para a realização desse grande evento. A Pâmela Pimentel. Qual é o tema da Pâmela nesse evento? A Pâmela Pimentel, ela vai trazer sobre o respeito e a conscientização da diversidade humana. Ela vai contar sobre a vivência, sobre ela, ela também é uma mulher rara e ela é assistente social. Então, ela vai trazer sobre a vivência dela. A Cristiane está fazendo um resumo aqui do que vai ser apresentado no Congresso, mas essa matéria está completa com todas as informações no site. Aqui a doutora Cristina Cagliari. A Cristina Cagliari. Qual é o tema dela? A Cristina foi a mulher que eu conheci na Reatec, que me apresentou, na época, junto com a Cássia, sobre doenças raras, em 2013. Eu não conhecia, eu trabalhava somente com voluntariado para pessoas com deficiência. E aí, quando eu conheci, eu e a Ana Lúcia, na época, a gente tinha um centro dia para idosos. e ali a gente conheceu a Cristina Cagliari. Ela é biomédica e ela trabalha há muitos anos somente com pesquisas e trabalhos voltados a doenças raras. Então, ela vai vir falando a respeito de diferenças e sobre doenças raras e ultra-raras, porque isso também já está acontecendo e é muito bom a gente já falar sobre isso também. Ana Lú Garritano já participa no quadro Empreendedorismo Feminino Raro. É isso, Cristiane? Isso. A professora Ana Lú, docente do SENAC, também foi modelo em trabalhos de moda inclusiva. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela e o seu case de sucesso. Esse quadro, desse eixo do empreendedorismo feminino raro para incentivar, para mostrar que as mulheres com doenças raras, elas também são empreendedoras, trabalham, têm muita motivação e ela vai trazer e ela vai trazer a história dela até ela chegar nesse trabalho da mulher rara na moda. E também teremos a Grace Santos, minha parceira aqui na TIC, ela também é audiodescritora, nós fizemos moda adaptada juntas, fazemos muito trabalho juntas e a Grace teve o seu diagnóstico tardio. ela também vai trazer um case de sucesso muito interessante para vocês, eu sei que vocês vão gostar, ela é uma mulher muito atuante no mundo das pessoas com deficiência, ela já trabalhava com essa vertente da visão, viu, doutor Pedro? eu fiz uma campanha com ela de uma camisa que a gente estava falando das fases da visão, sabe? E ela descobriu o seu diagnóstico tem, acho que tem mais ou menos um ano. E aí, então eu convidei a professora Ana Lu e a empreendedora social Grace Santos para trazer a vivência delas e os seus cases de sucesso como mulheres feminino raro. Que bacana, super interessante, vai ser muito bacana conhecê-las também. Legal. Convite feito, 29 de fevereiro de 2024, das 10h30 às 12h30, período da manhã, é a primeira etapa do Congresso Nacional de Doenças Raras, depois nós retornamos às 14h e aí seguimos até às 17h. São 5h, de evento presencial, online, transmissão ao vivo pelo YouTube, será no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, que fica na rua Erasmo Braga, 307, Presidente Altino em Osasco, todas as informações, nós temos uma série de matérias no site, inclusive vídeos, nós publicamos na segunda-feira o vídeo do Dr. Pedro, é isso mesmo, o Dr. Pedro falando sobre a questão do evento e eu só peço para que a organização possa ter aí a estrutura para receber presencialmente todos que façam já as inscrições antecipadas. Como é que elas podem ser feitas, Cristiane? Foi muito boa a sua pergunta porque algumas pessoas têm dificuldade em fazer a inscrição no Simpla, o Simpla não é totalmente acessível, ele tem alguns botões do mais, você tem que colocar mais um ou mais dois para fazer a sua inscrição. Caso você não consiga ou tenha alguma dificuldade, pode mandar para contato arroba tudosobreinclusão.com o seu nome completo, seu e-mail, telefone, se você tem doença rara e a sua cidade e se será presencial ou via YouTube. A gente tem esses dados para, como o Abrão acabou de comentar, recebê-los da melhor forma possível e nós temos vagas limitadas no auditório. Então, é importante a gente saber quantas pessoas estarão conosco para esse grande congresso dia 29 de fevereiro aqui em Osasco. Então, quem puder, faça a inscrição pelo Simpla e se precisar eu vou pedir para a gente colocar, eu vou escrever no próprio comentário aqui o e-mail e vocês podem mandar para a gente e a gente faz a inscrição para vocês. Esse evento tem direito ao certificado digital de 5 horas que também pode ser baixado no Simpla. Se tiver dificuldade escreve para a gente e a gente manda para vocês o certificado também. Diário IPCD é parceiro de mídia do evento. Então, se tiver dificuldade nós estamos à disposição, nós estaremos ao vivo lá em Osasco na cobertura na transmissão estaremos entre uma palestra e outra conversando com os convidados passaremos todo o dia lá no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região mesmo porque é uma enorme alegria conversar com tantas pessoas envolvidas com o mesmo objetivo. Doutor Pedro gostaria que o senhor deixasse o convite para que as pessoas possam participar do congresso possam estar debatendo com o senhor para conhecer um pouco mais da sua experiência na busca do diagnóstico de doença rara. Doutor Pedro. pessoal por favor compareçam estejam conosco vai valer a pena os temas são interessantes a gente precisa desmistificar algumas coisas até porque esses termos doença rara e pessoa com deficiência infelizmente ainda tem um pouco de estigma mas nós queremos justamente mostrar que a gente pode afastar isso que a gente pode naturalizar esses temas falar sobre eles com mais leveza e mostrar que as pessoas com doenças raras e com deficiências são pessoas ativas são pessoas que podem ser protagonistas são pessoas que podem chegar onde elas quiserem desde que não haja barreiras seja pelo estado seja pela sociedade e falar discutir com quem esteja presente com todos vocês que estarão conosco o quanto as políticas públicas são essenciais para justamente desconstruir esses estigmas essas barreiras esse preconceito que ainda existe vão ser discussões importantíssimas ricas e a presença das pessoas vai colaborar conosco para que a gente possa elaborar melhor ainda e contribuir com essas discussões então por favor estejam conosco será um prazer e uma honra legal Cristiane muito obrigado por estar conosco e parabéns pela organização já está sendo um evento marcante para todo o Brasil e para todo o mundo até lá Cristiane muito obrigado por as informações eu que agradeço espero todo mundo lá quem não puder faça por favor o compartilhamento desse importante congresso de doenças raras Alex Garcia para que a gente possa disseminar educação solidariedade conscientização e espero todos vocês gratidão legal eu sou o Abrão de Bijuna este é o quadro Vozes pela Inclusão nós entrevistamos na noite desta terça-feira Cristiane Maior e Pedro Mendes trazendo as informações sobre o segundo congresso nacional de doenças raras Alex Garcia que acontece no dia 29 de fevereiro todas as informações aqui na descrição desse vídeo esperamos contar com vocês se puder faça sua inscrição antecipada ou acompanhe pelo Youtube a nossa transmissão aqui no Diário PCD muito obrigado Cristiane obrigado Dr. Pedro até a próxima terça-feira com mais um quadro Vozes pela Inclusão aqui no Diário PCD até logo tchau obrigado Tchau Tchau Tchau